E um dos espaços que a UFSM oferece para quem vem para cá fazer vestibular é o Campo no Vestibulando, onde a Margarete veio com a sua família no motorhome para passar esses três dias. Então, Margarete, foi seu filho que veio fazer vestibular, né? Foi, foi o Ayrton. Já é o segundo ano que a gente vem para cá. Ele veio fazer vestibular para qual curso? Engenharia Civil. Bacana. E como foi essa decisão de comprar e de ter um motorhome? Bom, meu esposo sempre teve vontade de conhecer vários lugares, né? Então, nós compramos um usado, né? Bem usado, estamos reformando. E nós nos associamos num grupo de motorhomes, o Rancho Móvel, e conhecemos várias pessoas. E aí a gente sai, vai para vários lugares, né? Nós não queríamos um lugar na praia, ou uma casa na praia, ou uma casa na serra. Nós gostaríamos de conhecer vários espaços, vários lugares. Tem uma casa em cada lugar que vocês vão. Cada lugar que a gente vai, a gente tem uma casa. Tá certo. E pode nos mostrar um pouquinho da estrutura aqui que vocês têm? Claro, claro. Vamos passar aqui? Com certeza. Aqui, então, é a nossa sala, nossa cozinha, né? Tem a possibilidade de mais uma cama aqui, se baixar a mesa, né? Lá é o motorista. Nós viajamos em quatro pessoas, geralmente, né? Aqui é a cozinha. Aqui, se tu passar aqui, tem os beliches deles, né? A Mariana, do Ayrton. Aqui o quarto do casal. Quarto do casal. É bem espaçoso, assim, a gente fica muito bem acomodado, né? A gente precisa de uma luz e de uma água. Ou, às vezes, nem a água, só a luz, realmente. A água, vocês conseguem armazenar aqui dentro? A gente tem. A gente tem o depósito. Tem um tanque d'água e tem o tanque do VC, né? Também tem o tanque d'água. A gente não despeja nada fora. Aqui, né? Quando a gente chega em casa, a gente tem um local apropriado para esvaziar. Tá certo. Aqui é o banheiro. Nós temos o nosso banheiro também. O banheiro com chuveiro a gás. É super bom. É uma casa, realmente, né? E a gente tá em casa. É bem completo, né? Isso. A gente tá em casa. É simples, mas é bem aconchegante, assim, né? E é o nosso espaço, né? E o filho se sente muito bem acolhido, porque ele sabe que a casa dele tá junto, né? Família tá junto, né? Isso é importante nesse momento. E a filha, a senhora tem uma filha também, né? Temos, temos a Mariana. A Mariana, o ano que vem, faz o vestibular. Então, provavelmente, a visita vão nos ter novamente, né? Ela pretende fazer aqui também? Não, eu não sei se ela vai querer aqui, porque ela quer design. E design aqui, eu não tenho, né? Então, acho que tem que ser lá mesmo. Então, tomara que seja de uma visita e que o filho consiga passar, então. Com certeza. Esperamos, né? Estamos torcendo. Boa sorte, então. Tomara que ele consiga aconçar os objetivos. E é isso aí. Você fica com a cobertura completa aqui no Canal 15 da NET ou no nosso site ufcm.br barra tvcampos. Daniela Sangali, na cobertura do vestibular UFSM 2014 para a TV Campos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL